Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros São mais de 600 jogos que o software dá suporte Acesse o link na descrição Fala rapaziada, e aí tudo certo? Quem fala com vocês é o Huli Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo de ESO Onde a gente vai jogar com o nosso controlinho Vamos fazer uma gameplay aqui né manos Porque tá muito bom jogar no controle esse game E a gente vai fazer a dungeon diária Que é aquela dungeon que dá muita XP Nossa, os caras já estão com os equipamentos bonitos aqui Rapaz, isso aí é skin? Eita porra, tá todo mundo Olha o maluco cheio dos raios Ah, aí tem um Olha, esse aqui também não tá simplão não Aparentemente Eu tentei fazer essa dungeon faz um pouquinho de tempo E eu fui expulso Mas eu não fui expulso por uma razão Que eu vou entender né Porque eu acho que a galera tava em grupo Aí eles simplesmente me quicaram no No começo da dungeon E eu fiquei Com penalidade de 3 minutos Aí eu esperei um pouquinho Gravei um pouco de quests E depois eu vim Fazer aqui Vamos Batendo esses bicharada Acho que como Eita porra Essa aqui eu nunca fiz Manos Pra mim é full novidade Espero que tenha uns bosses bem da hora Pra gente ver A galera que tá assistindo Elder Scrolls a primeira vez aqui no canal Seja bem-vindo Se vocês puderem Se inscrever no canal E deixar um like no vídeo Ajuda pra caramba galera Tá sendo um prazer Trazer esse tipo de conteúdo aqui Tá muito divertido de jogar mesmo E... Tô aprendendo cada vez mais sobre o jogo Tô level 31... 32 já se eu não me engano Deixa eu ver Level 32 Tô level 32 Tô evoluindo rapaziada Aos pouquinhos Fazendo missões Nossa Vou pegar né Sério que não deixou Pegar a missão do cara? Ah nem fudendo O ursão tava ali Ok Beleza Ah mano Mas aí eu Mas aí eu vou ficar pra trás Pra fazer essa missão aqui Take Não posso ficar pra trás Senão eu vou ser expulso Mano os caras tão dando muito dano Caraca Tem healerzão Não preciso nem dar uma curinha Eu deixei uma skill Uma skill de cura na barra Que é pra caso desse ruim alguma coisa Eu pudesse né Dar uma salva... Ih bugou O bonequinho ali deu uma bugada Como eu não sei se os itens são pra pegar ou não A maioria dos itens Eu deixo no chão Eu pego só os que realmente Caraca velho Eu chego pra bater nos bichos E os malucos já me mataram também Os caras parecem que tão bem fortes né Se eu colocar Acho que o mouse em cima deles Não sei se fala Ah não fala Eu sei que se eu colocar Assim É não dá pra ver Não sei Não sei onde olhar Pra poder saber Quantos pontos que eles estão né Então Mas eu acredito que Pra esses caras Tarem com essas skins assim Eles não são pouca bosta não Todo mundo faz as missões diárias O legal desse jogo aqui É que sempre tem gente Pra poder fazer as missões diárias Tipo as dungeons diárias Pra poder pegar a XP né XP extra aí É bacana E essa dungeon aqui Aparentemente ela é bem bonita Dá um dano aqui nesses caras Nossa esse é um boss Esse aqui já é um boss Eu ainda não configurei um botão Pra poder colocar Um dodgezinho No controle E como eu tô jogando bastante Com controle Então Eu fico meio vendido Principalmente no PVP Ih tem um necromancer Cansado de ver esse bichão Sendo summonado Quando eu jogo com necro GG Oh yeah Máximo estamina Item level 32 Esse aqui pra poder vender No NPC Caraca ali Foi bom pra gente o item Já tem uns Easy glass Olha tem um bolsão aqui Acho que já tem Ah já tem um cara ali O foda desses baú O foda desses baú é Quem chegar primeiro Pegue eu acho Ou não Ou não Estamina recovery Caraca velho Tamo bem Tamo bem nos itenzinhos Que tão dropando ali Depois a gente vai equipar Olha tem um cara Tem um cara pra falar aqui O cara da missão Let's go Good luck Urção metendo uma pancada Cara eu já tô louco Pra fazer outras classes Pra ver como é jogar Com outros personagens Vocês não tem noção mano Quando eu gosto muito de um jogo Nossa senhora Eu gosto demais De fazer conteúdos Pega o goldinho no chão Aquele shield ali eu vou deixar Vou dar um dano em área aqui Não dá nem tempo velho Agora deu Deu tempo Olha 50 goldizinhos de boas Urção tá vindo Junto Quem que é isso aqui Ó lockpick Lockpick é importante Pra gente Ah lá ó 879 916 940 O level dos cara mano Não tem um Que é noob aqui cara Os cara tudo manja Eles já devem ter feito Essa dungeon Um milhão de vezes O único cara que tá aqui Ó 940 Esse cara dos raios ali Nossa Olha o boss mano Que louco Vou até Como é que é o esquema mesmo Vou até tirar a interface Olha pra cá boss Oxi Tomei de graça essa Caraca esse boss aqui é insano mano Curti hein Ombreirinha de health Mas é uma boa ombreira 280% Preço de venda Esse aqui eu não sei o que faz O foda pra mim O que rebenta é esses itens Que eu não sei o que faz mano E gives off A tio aura Não sei o que que é isso De ouro no conosco Fazer que eu tô perto do bicho aqui Tá fazendo um barulhinho de choque né Eu acho que é das skills Que os bichos Uh chest 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 Vem drop bom Gold Shieldzão de mágica Uh Nossa senhora Mano a gente vai montar Um set Depois que a gente sair daqui Cara juro pra vocês E agora como é que faz Pra eu subir lá Ah tá Ufa Olha a riqueza de detalhes Que tem esses mapas Ih fodeu Ih fodeu guys Não sei subir lá Deixa eu tirar da visão De primeira pessoa Como que vocês subiram aí gente Ah velho Eu vou ficar perdido mano Meu amigo Não tem climb aqui Gente eu não sei subir aí Alguém me ajuda Puta merda Vou ficar pra trás Tem que ser aqui por dentro Cara Não faz sentido Não ter Ah aqui Achei achei Caraca Fiquei full perdido Os caras já devem estar No próximo boss Não por favor Não me expulsa da dungeon Eu sou noob Eu sou noob Puta agora que fodeu Porque eu vou ficar Perdidaço de novo É lógico que tá faltando Meu big damage né Pra poder matar Nossa os caras já estão lá embaixo Olha que dungeon linda É da hora que esse jogo aqui Ele faz os barulhinhos do passo Não sei se vocês estão conseguindo ouvir Ambientação bem legal Enquanto você coloca em primeira pessoa Fica mais bonito ainda né Cheguei guys Don't worry The biggest DPS of the party has come Nossa Demorei um pouco Mas é porque eu tava Cobrindo a retaguarda Não se preocupem Caralho Essa dungeon aqui Legal já tem umas arpia Isso aqui já é um boss de novo Só pelo Só pelo dano que ele não tomou Quando eu utilizei as skills ali Tem umas skills que eu consigo usar Com sinergia nos caras Mas não tá dando tempo Velho Gold Caralho Bota de estamina Isso aqui eu não sei o que é também Né Se eu não sei o que é Não vou pegar não Depois a galera do Do vídeo aí Fala Julio você não pegou Cara Meu Deus Você deveria ter pego Aquele item Aí eu falo Ah mano Fazer o que Eu não sabia o que era Caralho Eu não consigo nem Utilizar das minhas habilidades Mano Olha que Que cenário Massa Olha isso Olha isso mano E o ursão Vem como Muito louco Eu gosto de tirar Na interface Porque dá outra Outra experiência Velho Quando a gente passa Por uns Um cenário Cara eu tô muito deslumbrado Com esse jogo aqui Cês não tão ligados Esse recipe eu vou pegar Vai galera Vai matando aí Que eu vou looteando Eu sou o Zé Lutinho Beleza Zé Lutinho Ó Quando você joga no controle Os bichos Ele anda meio torto Mano É estranho Olha lá Ah agora eu usei a habilidade Que dá sincronia Meu bicho Deu bicho Caralho Agora é uma Uma bruxa Parece Resident Evil 7 Cara Ó Deu um hit de 10k ali Já ajudei Já ajudei Isso Sai do fogo Vou dar uma curinha Lógico né Que não Não faz diferença Ih caralho O fogo Tá me enregaçando Gold Um brilho de mágica Cara Vou guardar espaço Não vou pegar Não vou pegar tudo Porque Pode ser que daqui a pouco Apareça alguma coisa bacana E eu não consiga pegar Porque o inventário vai tá cheio É lógico né É fácil É só Ah olha que legal velho Quando a gente olha na party ali O Adam ele mostra Quanto que a galera é de Eu não sei como é que chama aqui Cara Não é item level né É outro nome É outro Outro nomezinho A galera já me falou Algumas vezes Eu já esqueci É tipo um Paragon Depois que você pega Level máximo Que é o 50 Você começa a upar Esse outro nível né Que aí não tem limites Eu quero ver A hora que a gente for fazer dungeon E todo mundo for do mesmo nível Os bichos demorarem pra morrer E tal É porque aqui Como a gente tá fazendo a diária né A galera que tá Level mais forte Ela pode joinar Pra poder fazer Vou matar esses bichão doido aqui ó Ó Escudão de mágica Deixa ali Deixa ali Deixa ali Para os próximos aventureiros Que passarem por aqui Encontrar Um Às vezes um mago de escudo Um mago que usa escudo Passa ali e fala Nossa Um escudo que aumenta a mágica Eu não acredito Era meu sonho Olha o dano Olha o big damage Big, 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 big damage No Agora eu consegui brincar um pouquinho Agora o pai brilhou E dropou o que? 66 de gold Tá safe Carinha de ser boss esse bicho Eu não sei se vocês estão achando Que a câmera tá ruim Vocês preferem que fique mais distante assim Pra mim todo jeito tá bom Tá ligado? Eu gosto até mesmo De jogar de primeira pessoa Que fica um bagulho Muito massa Só que eu sei que muita gente Se incomoda O pessoal que tem cinetose Aí fica meio atrapalhado Das ideias Olha Máximo estamina Aí eu deixo bastante Em terceira pessoa E é muito fácil No controle Basta você apertar A teclinha pra baixo Aqui no analógico E já era Tem baú aí galera Ahn Não sei o que que é isso mano Olha uma boa Caralho Caralho Esse aqui eu peguei Porque é bonito Acho que Oh crafting Aquilo ali parece ser interessante Eu vou pegar esse aqui também Porque aquela pedra ali Parecia ser bonita Agora eu acho que é o último boss Manos Não é possível Chegamos em uma área aqui Meio diferenciada Galera já tá descendo Tá vindo uns esqueletinhos De fora da luta Já era Nossa senhora Sai de cima de mim homem Eu virei um pirata Nossa senhora Eu virei um esqueleto Eu não consigo atacar ninguém Eu não consigo atacar os amigos É isso Troféu Os bagulho que dá mágica Anelzinho que dá health recovery Tá eu vou pegar Vou pegar pra vender Mano Virei um esqueleto Mano What the fuck Ah o cara tá falando Que tem um Olha lá Descoisei Time for group O cara mandou ali no chat Tem algum Meu arco Foi pra level 40 Lembrando que no level 50 O arco libera uma skill Que é tipo um rapid fire nele Que é bem da hora Na verdade eu não sei Se é bem da hora Mas Caraca Como é que É não tem nada no chest Não tem nada no chest O corpo do cara Eu já peguei É isso Finalizamos então Essa dungeon Com Essa vista Daquele barcão De fundo ali Mano Deixa eu ver se eu consigo Deixar de um jeito mais da hora Finalizamos então Mais uma dungeon Aqui no canal Essa foi legal Porque eu não tinha feito ainda Então acabou que foi uma gameplay Divertida A galera tá voltando Para as respectivas bases ali É só eu pôr para sair também Ah mas antes de finalizar mano Deixa eu equipar O meu set Que a gente dropou aqui Só para ver como é que vai ficar Ai calma Calma que eu tô sem interface Vamos equipar aqui o set Notifications Que que é isso? A do troféu que eu peguei A gente matar aquele boss ali Que a gente nunca tinha matado Pera aí que eu me atrapalho um pouco Quando a questão é equipamentos Equipamentos Vamos lá Head Eu acho que eu não dropei Ah que isso Level 32 Aumenta o mágica Aumenta a mágica Caraca mas é da hora hein Eu vou equipando mano Porque tipo Agora como eu não tô level máximo Como eu tô montando a minha build ainda É interessante eu equipar essas paradas aí Porque Vai upando né Tudo upa Habilidades Upabilidade de No caso isso aqui É uma roupa Light né Light armor Então uparia no caso light E essa aqui é uma médium Que no caso é a que eu usaria mais Por conta da estamina Ô foda Aumenta a resistência crítico Isso aqui aumenta a resistência crítico É um Puta é um bonito Pô mas esse Esse aqui é level 25 Ah não adianta Esse aqui é bem melhor mano Beleza vamos manter ele O chest A gente droppou algum legal Algum bacana Maximum health Ele é heavy Caralho é armadura Vamos equipar só pra ver como é que fica Armadurona E esse aqui a gente droppou também Que é de mágica É leve É tipo tecido Não tão bacana né Que esse outro aqui Leva 32 Ai Olha esse aqui também Que é tipo É tipo Esse é medium Não Esse é heavy também Armadurona Quais são os de estamina Esse é de estamina É o medium de estamina É o que eu já usava Então acabou Que não modificou nada Ou merda Mas aqui no shoulder A gente vai conseguir upar Esse aqui aumenta a estamina Esse shoulder E é um shoulderzinho bacana cara Combina mais ainda com o nosso set Depois os outros eu posso vender né Porque eu não vou Vamos só equipar esse heavy aqui Pra ver como é que ele é Ah ele equipa só de um lado Ele dá set updated Vamos manter aqui a ombreirinha Que dá a estamina pra nós Cinto A gente droppou algum no chão Máximo estamina Perfeito Hands A gente pegou uma também Máximo estamina Level 32 Essa aqui Nossa Essa aqui tá muito forte mano Aumenta a chance de crítico Nossa Eu vou ser quicado da dungeon Meu Deus É porque Depois que sai todo mundo do grupo Aí começa um contador Pra te expulsar da dungeon né E como a gente ficou Ali montando o set Dando uma mudada Do nosso personagem Pra ele ficar um pouco mais forte Acabou que A gente foi quicado Mas mano E olha que louco Que a gente vai ficando Uma das coisas que eu achei Da hora nesse Nesse jogo É que conforme você vai equipando O set Seu personagem vai ficando Muito beres Ele vai ficando Muito louco Vou inventar aqui Lag Lag a gente Lag acho que a gente Droppou uma também né Máximo estamina De level 31 Nossa Eu tô usando essa aqui De level 13 Meu amigo Meu amigo Fiquei muito doido Puts Agora sim E perna A gente droppou uma bota Também de estamina De level 32 Essa aqui É a que a gente droppou Que ela é super bonita Cara Super bonita essa bota Mas ela não Adiciona em nada né Ela não adiciona em nada Tipo ela não tem Benefício nenhum Ela só Beleza Então Show demais Vamos equipar aqui A nossa Botinha de estamina Pá Não combinou tanto assim Com o set A única coisa que eu fiquei triste É que a gente não droppou Um elmo pra combinar Perfeito né Com o Esse leather Nossa que feio Só se equipar esse aqui Também não combina né velho Ah cara 32 Mágica Pelo menos eu vou ter Uma parte de light equipado Pra poder dar uma opada né Tá bom vai Eu vou deixar assim Só pra gente ter O equipamento diferente Ah e temos também Anel que a gente droppou Level 31 Level 32 Estamina recovery Esse a gente vai equipar E esse Vamos ver se a gente tem Mais algum outro Estamina Tá Temos outro Estamina recovery Podemos colocar Ó tem esse aqui É tem esse aqui De level 30 O que a gente tá usando É level 27 Eu não sei se convém Colocar 2 de estamina né Mas Caso E acabou Ah não Faltou o colar mano Faltou o colar Última coisa Neck Mas o Neck Eu não dropei nenhum Beleza E o nosso personagem Ficou assim Um fucking Ai cara Começou a ficar da hora Armadura Meus amigos Vou até tirar a interface Aqui pra vocês verem Olha que louco Véi Ficou insano Nosso boneco Pai Ihá Confia Vamos subir aqui No No pico Da neblina Ai Aqui não tem uma boa iluminação Pra vocês verem o set Ai o que a gente faz A gente dá um jump Aqui ó Aqui tem um É porque tá Tá entardecendo também né E fica complicado Mostrar a nossa armadura Aqui Aqui dá pra ver legal Ficou show hein guys Então fechamos o vídeo por aqui Continuando Olha que montaria louca mano Pera tio Deixa eu ver sua montaria Olha véi Que louca Nossa Isso que é da hora Nesse jogo mano Tem muita coisa Que eu nunca vi na vida Tá ligado Tipo um tigrão Meio Meio boi Ó Oi E o meu gatinho aqui O neném Olha galera Fechou então Nossa Virei tipo um Shao Kahn Fechou A gente se vê no próximo vídeo Não esquece de se inscrever no canal Pra mais vídeos De ESO Forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo Tamo junto guys Valeu